Olá família, tudo bem com vocês? Espero que sim, tá certo? Comigo tá tudo bem, graças a Deus. Hoje eu vim aqui trazer uma receitinha maravilhosa. É uma das minhas receitas favoritas. Eu amo de coração. Escondidinho de charque. Escondidinho é bom de qualquer jeito. Com batata doce, com inhame, com macaxeira. Fica bem facinho de fazer. Pense que maravilha que fica esse escondidinho de charque. Lembrando, se você ainda não é inscrito aqui no nosso canal, se inscreve aí. Ativa também o sininho de notificações pra você não perder nenhum vídeo nosso, tá? É vídeo toda semana. E sem muita demora, vamos embora pra mais um vídeo? Nós vamos precisar de duas caixinhas de creme de leite, vou precisar de meia cebola, 400 gramas de charque. Cortei em pedaços pequenos, escaldei, depois lavei de novo, certo? E aqui eu vou usar 1,5 kg de macaxeira. Eu vou pegar a charque, vou triturar, junto com a charque eu vou colocar meia cebola. Agora, vou dar uma refogada nessa charque. E aqui eu não vou nem limpar a vasilha, tá? Vou usar essa vasilha assim mesmo. Não vou colocar nem azeite, nem óleo, tá? Por causa da gordura da charque. Lembre sempre de tirar os talinhos, tá? Da macaxeira. Botar a metade e depois botar a outra metade. Vamos triturar. Já que eu coloquei a metade da macaxeira aqui dentro, eu vou colocar a metade do nosso creme de leite, tá? Uma caixinha de 200 gramas. Vai ajudar a amolecer, né? Senão vai ficar pesado pro triturador. E a metade que eu acabei de fazer, eu já coloco na nossa forma. E aqui já podemos ajeitar pra colocar a camada de charque. E agora nós colocamos a nossa charque. E aí E aí E aí E aí E aí Vamos colocar o restante da macaxeira, vamos colocar também o restante do nosso creme de leite. Prontinho, vamos colocar o restante. Para finalizar, vou colocar um pouquinho de queijo parmesão por cima, pode ser mussarela também. E agora eu vou levar ao forno pré-aquecido a 180 graus por 10 minutinhos, que é só para dar uma coradinha no nosso escondidinho de charque. Essa é a minha receita preferida, muito gostoso, amo de coração, fora o cuscuz também, que eu também adoro o cuscuz. É o escondidinho de charque, tá? Muito facinho de fazer, ainda demorei um pouquinho ainda fazendo as coisas porque o mozão disse logo. Olha, a pia tá limpa, se não, se eu deixo essa pia suja, vocês não tem noção. Que viagem é essa, véi? Tô brincando. Então família, vamos ver se tá bom, vamos ver se tá gostoso. Lógico que eu já sei que é uma delícia, né? Mas vai que vai que deu alguma coisa errada, né? Essa é maravilhosa. Botei só um pouquinho, só para provar. Porque eu vou tomar banho e a gente já vai jantar, tá certo? Mas... Até doido. Delícia. Acabou. Agora eu vou tomar banho, chamar a família para ir a jantar. Tudo de bom, que Papai do Céu continue nos abençoando hoje e sempre. É isso que eu desejo, tá certo? Um abraço do seu amigo Toninho Neto e até o próximo vídeo aí, se Deus quiser. Então, nós vamos lá. Tchau. Obrigado.